Amigos e minhas amigas do canal Fome Festa, muito bom dia, boa quarta-feira pra todo mundo e hoje sim a gente veio pra fazer aquelas imagens que eu prometi da barragem Doutor Tibúcio Soares sangrando já, que maravilha! Vamos começar a mostrar a partir de agora, fazer as tomadas de vídeo pra compartilhar com vocês de casa essas imagens maravilhosas Dá só uma olhada aí na dimensão da barragem Deixa eu pegar a câmera agora pra começar a mostrar detalhes Detalhe, já tô com ele aqui, o drone, pra filmar lá de cima, fazer as imagens aéreas Mas antes, deixa eu mostrar aqui já com a câmera na mão Olha como é que tá aí, ó Já começou a descer mais água, né? Já tem mais água descendo A lâmina já tá mais forte Deixa eu subir aqui pra mostrar Essa imagem panorâmica logo Tem peixe aí, patrão? Chegou aqui que horas? Seis horas Seis horas, já tinha gente por aqui? Pessoal começou cedo, né? Chegar aqui? Desde dez horas, né? Tá sangrando Desde dez da noite Ontem, dez da noite, por volta das vinte e duas horas Começou a sangrar, a gente veio aqui, inclusive Já informou o pessoal que é inscrito no canal E é com a grata satisfação que a gente amanhece por aqui Pra compartilhar mais uma vez as imagens da barragem A você de casa, a você que tá do outro lado do estado Nas outras cidades A você que segue, você que é inscrito no nosso canal As imagens da barragem Doutor Tiburcio Soares Sangrando mais uma vez Depois de três anos, né? Sangrou por último em dois mil e vinte Meados do mês de abril Então por volta de três anos depois A barragem volta a sangrar Muita água descendo ainda pra barragem, né? Vários açudes ainda Derramando água Pra dentro da nossa barragem E aí, esse horário agora Por volta de seis e meia da manhã Agora por volta de seis e meia da manhã Começa a chegar mais gente A parede ali, o pessoal inclusive parando moto ali Dificulta o trânsito também Esse horário começa a chegar mais pessoas, né? Pra poder ver de perto Pra ver essa questão aí da Da sangria da barragem Muitas pessoas que vêm, que voltam Que vão pro trabalho E antes de ir pro trabalho Querem aproveitar pra dar uma olhadinha Como é que tá aqui E a gente vai fazer assim Vou levantar o drone agora Pra poder fazer essa imagem aérea Essa imagem vista lá de cima Da nossa barragem Um bom dia desde já Bom dia muito especial A você de casa A você inscrito no canal Fama e Festa Um bom dia muito feliz E olha o tempo como é que tá aí, ó O tempo tá nublado, hein? O tempo tá nublado Pode ser que chova hoje E aí aumenta a intensidade da sangria da barragem Bom dia Até já no próximo vídeo Já com imagens aéreas Direto da barragem Doutor Tibuço Soares Sem acopiar a área Ceará O nosso Ceará Coisa maravilhosa Chovendo melhor ainda Estou colocando continuidade aqui Ao vídeo inicial Só pra vocês terem uma ideia Da movimentação já na ponte da barragem Já começou a aumentar o fluxo São ainda 6h50 da manhã E o fluxo em pessoas já vem aumentando Aos pulos Isso são as pessoas que querem ver Já logo cedo no início da manhã A barragem sangrando, ó Essa parte de cima aqui Que fica perto dessa espécie de corrimão Já começando a encher E a tendência é que aumente o fluxo No decorrer do dia Então a gente traz a imagem das pessoas Da população acopiarense, né? Ela tem essa curiosidade De ver a barragem sangrando E esse acesso aqui é muito ruim É... O único acesso que tem pra nova acopiar Por dentro da cidade é esse daqui Então causa um congestionamento Muito grande aqui a ponte Dois carros não passam ao mesmo tempo Então quando a gente tá indo O pessoal tem que esperar do outro lado lá Mas é isso aí A fresca continua As águas correndo já pro lado ali A gente fez a imagem com o drone Inclusive tá aqui, ó Dois drones, inclusive esse aqui é do Carlos Que já derrubou um drone ali Já Queria derrubar o outro hoje Mas não derrubou não E aí A gente mostrando como é que continua o movimento Vários carros já esperando a gente passar Não pode demorar muito não Mas Pra você ter uma ideia Como é que já tá o fluxo de movimento Aqui é o bairro Nova Acopiara Um bairro que cresceu muito na cidade E pra você Que continua no canal Obrigado aí Se inscreve Deixa o like Deixa o comentário A qualquer momento já sai o vídeo aí Com sobrevoo Na barragem de Acopiara Abraço E até a próxima E até a próxima